Deus tirou o cisto e viu. Deus tirou o cisto? Sim. O cisto era o tamanho do bebê. 48 centímetros. Olha, ela tá com os documentos, tá vendo? A ressonância pra mostrar que ela tinha um cisto. Na quarta-feira ela tava aqui no culto e abertura da festa. E foi curada. E aqui é o exame mostrando que não tem mais. Meu Deus. Tem uma ressonância magnética aqui, ó. Comprovando que ela não tem mais nada. Foi curada. Por Deus. Olha aí, meu amado. Olha que coisa linda, tremenda de Jesus. Olha aí. Tá vendo aí? Deus é muito fiel. Foi curada lá no seu cantinho assistindo o culto. Sim. Assistindo o culto, pela fé. Porque eu não tinha condições. Me vim até aqui pedir uma oração que eu sentia muita dor. Sentindo dor. Veio pro culto sentindo dor. Muita dor. Meu Deus. Que coisa linda. Que coisa linda. A gente não tem transporte. O Mercurio, isso que ela também não fez assim. A gente não tem transporte. Vem pagando, mas vem pela fé. E a convicção que Deus ia curar até aí. Porque ela foi curada. Que maravilha. Como é seu nome? Irmão Viviane. Viviane e o seu? Mateus. Irmão Mateus. Não, mas deixou o profeta usar um transporte na sua vida? Glória. Eu creio. O profeta usar a Pai Santo e Deus amado. Glória. Não há nada impossível para ti. Teu filho veio aqui, mas sua esposa que foi curada. Veio pagando o transporte para vir para cá, Deus. E eu quero, como profeta do teu reino, apacetador do teu rebanho, pedir, meu Deus, que o Senhor dê um transporte a ele. Deus, ele pode até dizer, eu não tenho condições, mas o Senhor o presenteia e dá condições. É verdade. De possuir, de manter. É verdade. Ele abre a porta. O Senhor presenteou ele com a cura da sua esposa, de um cisto tão grande. E eu quero pedir que o Senhor dê a ele um transporte, Pai. Pai, e para ele saber que foi o Senhor que deu, que seja o transporte dos sonhos dele. Porque ele passa na rua, olha para aquele carro e diz, eu vou ter um desse. Tem que ser um carro, Pai, para ele levar a esposa e os filhinhos. Por isso, eu quero pedir, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor realize rápido este milagre na vida do teu filho. Para a glória de Deus. Viviane, que estimule forte, Viviane. Glória a Deus. Queremos dizer que queremos ser membros da Pão da Vida também. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar agora já? Mas vamos apresentar vocês no público depois? Viu? Para os irmãos conhecerem vocês. Tá certo? Mas eu quero dizer da minha felicidade. Vocês têm dois bebezinhos, né? É, exatamente. O meu nome delas? Sofia Eloís. Sofia Eloís. Nossa, eu vou dizer isso. Que maravilha. Nossa razão. Tem que ser um carro mesmo, Pai. Um carro bom para trazer a família para a igreja. A moto não dá mais não. Dá não. Não dá mais não. Só mesmo para... Mas Deus vai dar. Só para ir para o trabalho. Quando eu lhe der, você vai contar bem isso aqui. Vou, com certeza. Vou, pode ter certeza. E eu creio, já estou em posse de vitória. Como o Pajor falou, quando eu passo nas concessionárias, eu já estou em posse de vitória. Já olho o carro e falo, eu quero um desse. Já olho o carro. É para fazer a obra do Senhor. Amém. A gente já se vê fazendo os trabalhos do Senhor aqui, indo para a casa do Pai. A gente acompanha o canal. Amém. Quando o pastor está lá, na casa do Pai, lá, conversando com os irmãos, a gente já se senta ali, já. Que bênção. Muito bonito. Igreja Ponta Vida, a Igreja do Amor. Parabéns, pastor. Parabéns pela cura. Eu estava sem forças desde a pandemia, porque meu pai faleceu do Covid. E ali a gente ficou sem força, depois que meu pai faleceu, de ir à congregação. E depois a gente passou por alguns processos difíceis. Depois da perca do meu pai. A família se afastou, todo mundo. E nós ficamos no nosso lugar. Mas não tinha força de ir para a congregação, congregar, né? E pessoalmente, e através dos cultos online da Igreja Pão da Vida, nós assistimos o culto em casa. E ali Deus tem trabalhado na nossa vida, através dos cultos. E a gente tem tido força de vir até a Deus pessoalmente, buscar o Senhor no templo. O restaurado, o edificado, né? Na fé, através do canal. O YouTube. Glória a Deus, glória a Deus. Pois é. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Estou muito feliz. Empregaram conosco, viu? Se integrar a Igreja para se vir a Deus, né? Ele já era obreiro na obra do Senhor. Sim, ele já era obreiro. Sim, já sim. Que bênção. Amém. Também estou muito feliz, né? Por conhecer o Senhor pessoalmente, o homem de Deus, né? Amém. Muito feliz por esse momento tão especial. Parabéns pela cura da sua esposa. Que Deus tremenda, hein? Você vê que um cisto desse aí, Viviane, é uma cirurgia delicada. Eu pedia muito a Deus para mim não passar por cirurgia, pastor. Mas eu não tinha medo. Meu medo era ficar longe das minhas filhas. Porque nossos filhos é o bem mais precioso que a gente tem na Terra. Nossos filhos, pastor. Eu tinha tanto medo de ficar longe delas. Meu medo era esse. É. E você veja que o cisto era o tamanho da sua bebê, né? Minha bebê nasceu com 43 centímetros. O cisto tinha 48. Meu Deus. O bebê dela nasceu com 43 centímetros, cisto tinha 48 centímetros. 48 centímetros. Aqui o documento está aqui, olha. O esposo dela mostrando. 48 centímetros. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É.